Efésios capítulo de número 5, versículo de número 21, perdão, 22, versículo de número 22, diz assim Vós mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja Sendo ele o próprio salvador do corpo, de sorte que se assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeita a seu marido Vós maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela Para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível Assim, devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo Porque ninguém aborrece a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta como também o Senhor, a igreja Porque somos membros do seu corpo Por isso deixará o homem, seu pai, sua mãe e unir-se-á a mulher e serão dois uma só carne Grande é esse mistério Digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra Que vem de encontro às nossas vidas Que os nossos corações possam estar abertos, Senhor Que as nossas vidas possam estar sujeitas A lavagem da tua água, Senhor Lava-nos Purifica-nos, transforma-nos Molda-nos, trata-nos Para o Senhor mesmo É o que nós te pedimos Amém E amém Queridos Interessante como eu disse desse texto de Efésios É que Paulo começa Entra nesses versículos aqui Falando de cuidados domésticos Falando de como lidar com a vida de casado Marido e mulher Depois ele fala acerca dos filhos Depois ele fala acerca do trabalho Dos servos e dos patrões É muito interessante parar para observar isso Porque ele está falando da vida diária E como E Paulo exorta os irmãos De como nós devemos viver a vida cotidiana E o nosso exemplo para viver a vida cotidiana É Cristo O nosso relacionamento Que começa dentro de casa Se estende ao trabalho Ele deve ser baseado No nosso relacionamento íntimo com Cristo Então como a gente costuma dizer aqui Se você está com um problema no seu casamento Você tem um problema com Cristo Se você tem um problema com os teus filhos Você tem um problema com Cristo Se você tem um problema com os teus pais Isso está baseado no seu relacionamento com Cristo Assim como no seu trabalho Conforme nós nos relacionamos De uma forma correta com Cristo Nós iremos Consequentemente Nos relacionar De uma forma mais bonita Mais verdadeira Mais sincera E mais nos padrões que Deus espera De nós Quando nos relacionamos com Cristo Assim será o nosso relacionamento com os outros Amém? Já reparou que quando você está bem espiritualmente Quando você está bem com o Senhor Parece que todas as outras coisas estão melhores Os outros relacionamentos estão melhores Já reparou isso? E o interessante aqui Que eu quero ressaltar É que do versículo de número 22 Até o versículo de número 33 Paulo Ele vem trazer a figura Ele vem trazer o casamento Como a esposa se relaciona com o marido E como o marido deve se relacionar com a esposa O interessante É que cabe muito mais responsabilidade ao marido Do que a mulher Pelo que Paulo diz Porque a mulher respeita E se sujeita ao marido Mas o homem Ele deve dar a sua própria vida A sua esposa Ele deve cuidar da sua esposa Supri-la Como ele está suprindo O próprio corpo Porque cuidar da sua esposa É cuidar de você mesmo Olha que coisa mais profunda Que Paulo está dizendo aqui E uma coisa interessante É que em meio a essa explicação de Paulo Aqui Ele vai falando do casamento E ele começa a falar do relacionamento de Cristo Com a igreja Parece que ele vai misturando as coisas aqui E uma coisa interessante Então que nós podemos trazer desse texto É que o casamento Entre um homem e uma mulher É uma ilustração É uma figura Do relacionamento de Cristo com a igreja Amém? Irmãos O casamento que instituiu foi Deus Lá no Éden Antes do pecado existir Não era bom que o homem estivesse só E Deus criou para ele uma ajudadora Que fosse idônea Que os dois pudessem caminhar juntos E fossem uma só carne ali É Deus que institui Antes mesmo do pecado existir Só que uma coisa interessante É que Quando Paulo escreve aos irmãos de Éfeso A maneira a qual o casamento era instituído Ou as coisas do casamento aconteciam É diferente da maneira a qual nós estamos acostumados Por exemplo Aqui no nosso contexto hoje É a gente que escolhe quem a gente vai casar E se não gostou a gente separa Não é desse jeito? Tem gente que escolhe, escolhe, experimenta Parece mulher e provador de loja Experimenta, experimenta, experimenta No final sai e não leva a nada A gente chama isso de caroço O termo de loja é caroço Conhece a gente que fica experimentando Experimentando, experimentando, experimentando Sai da loja de mão vazia Isso não é de Deus não, viu irmão? Não queria dizer nada não Esse negócio aí de ficar experimentando Tanto os rapazes quanto as moças Esse negócio de ficar experimentando, experimentando, experimentando Eu só estou vendo o olhinho da Esther fazendo assim Vigia na terra, viu irmão? Estamos de preto hoje, hein, Estherzinha? Chiques, né? Louvado seja o Senhor E aí uma coisa que acontece Você escolhe Gente, tecnicamente Dentro do contexto cultural que nós vivemos Que eu e você vive Nós, você que está em casa E nós que estamos aqui vivemos Ninguém, tecnicamente hoje Dentro dessa nossa estrutura Que nós estamos acostumados Você escolhe com quem você vai casar Ninguém aqui casa obrigado E se for casar obrigado É praticamente um crime Você foi obrigado a casar com Felipe, Roberta? Se foi, não se manifesta Mas escolhe A gente escolhe A gente vai lá Como eu disse Prova, 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 prova Vai, vamos cá Vai esse aqui mesmo Já provei Vou vestir esse aqui E... Só que no contexto que Paulo escreve Há dois mil anos atrás A gente tem que entender um pouco Como funcionava o casamento Porque é diferente Dessa forma de casamento Que a gente está acostumado Porque hoje você Vai lá Olha o processo Eu não estou falando Processo cristão Estou falando processo do mundo Vê Fica Aí fica Assume namoro Aí namora, 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 namora Aí depois Toma um outro passo Que é quase viver como casado Para ver se vai casar E se não casar E se não casar Junta os panos de bunda Não é desse jeito? É desse jeito E quando vai casar Aí o que que faz? Aí vai lá E aí começa a pensar Na festa E na festa E na festa E na festa Acaba nem cuidando mais um do outro E até esquecendo De se preparar um para o outro Eu ministro casais Há muito tempo E sempre que a gente vai ministrar Que eu vou ministrar casais Eu falo assim Ó, vamos esquecer da festa E vamos olhar um para o outro Porque a vida vai ser Vocês dois Isso é uma coisa que acontece E aí O contexto todo Dessa questão de casamento No aspecto que Que o Paulo está falando aqui Nós devemos entender Como? De que jeito? Como era o casamento No contexto que Paulo está falando? Deu ruim aí Gui? Ficou sem bateria? Não é ali que está fora da tomada? Pode ser ali Vamos ver aqui Problemas técnicos Saímos do ar? Só o vídeo? Só está sem vídeo Só áudio Então os irmãos que estão em casa Nesse momento estão só Ouvindo e não estão vendo a minha beleza Estão perdendo seus bovos Né? Não é irmãos? Faz Glória a Deus Mas enfim Importante é a mensagem Abra os ouvidos para a mensagem E Entenda uma coisa Como que funcionava o casamento Nesse contexto que Paulo está falando? Primeira coisa Primeira coisa De um casamento Dos tempos antigos Havia O desposório O que que é isso? O que que é o desposório? O desposório Era Primeiramente Um Um passo para se oficializar O casamento Deu certo Gui? Está carregando Está Tá Tá Mas está carregando Tá bom Quem está ouvindo Que ouça O que o senhor diz A igreja do Veloso Quem tem ouvidos Que ouça Aumente os volumes Porque o negócio Vai ser forte Amém Como que funcionava? Primeiramente O que que acontecia? Havia o desposório Um acordo Um Um certo tipo de Compromisso Assumido Entre o casal Mas Muitas das vezes Não era nem feito Entre o Entre o rapaz E a moça Era feito entre Uma família E outra família Já viu esses casos De novela? Era aquela coisa Uma família Fazia um acordo Com a outra Um homem Fazia um acordo Com o pai da moça E assim que funcionava O casamento Não era aquela coisa de Ah meu Vi na igreja Ah aquela mina Tem cara de ser varó De Deus Vai chegar Vou conversar com a mãe dela Não Não era escolha Geralmente era um acordo Chamava desposório E como funcionava Esse desposório? A partir do momento Que a família Firmava um acordo A partir do momento Que era feito Esse 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 acordo verbal Aquele casamento Já estava se iniciando ali O compromisso De dizer Olha A A esterzinha Vai se casar Com o Zidem Estou só supondo Verbalmente Não tinha outro Bode expiatório Aqui Zidem Sobrou só você O resto Está tudo comprometido Aqui E o Gui lá atrás O Gui ficou até frustrado Falando Eu existo O Gui estava chorando Ali fora Falando assim Eu queria tanto alguém Para dividir o videogame Mas eu só tenho um controle Falando Caramba Situação deprimente Mano Né Mas enfim Está disputado A esterzinha Mas enfim Vamos voltar É que eu não queria usar O exemplo da minha filha Não vou sortear a minha filha No meio dos lobos Né Mas enfim Irmãos Havia um acordo E a partir do momento Que esse acordo Estava firmado Aquilo era sério Não era que nem hoje Que Hoje Enquanto Parece que enquanto Não casa Ninguém é de ninguém Não tem um negócio desse Não Só estou ficando Com o fulano Mas aí Não é compromisso Não acontecem esses negócios Não Só estou pedindo exemplo Do mundo Né Não estou falando que você é do mundo Misericórdia Eu te ferrei Né Mas esquece Finge que eu não falei isso Mas Os jovens As pessoas São mais ou menos assim Ah Até as músicas Vamos ouvir as músicas Vamos ouvir não Mas os Hoje eu estou ferrando todo mundo Mas os sertanejos aí Principalmente os sertanejos Ninguém é de ninguém Né Né É amante É isso E o compromisso Parece que é só no casamento Mas não O desposório Era algo muito sério Que a partir do momento Que o acordo Estava firmado Deveria-se ter uma fidelidade Tanto é Que a gente vai ver No evangelho de Mateus Capítulo de número 1 Versículo 18 Que quando É Maria Ela estava desposada Ora O nascimento de Jesus Foi assim Estando Maria Sua mãe Desposada Com José Quer dizer Maria tinha um compromisso Com José Ela já estava Casada com José Não Mas ela já estava Noiva de José Já havia um compromisso Firmado ali com José Por isso Que quando Maria Aparece Grávida O que que acontece Quando Maria Aparece grávida José Ele quer Se afastar Ele quer Embora Daquele lugar Para que Para que Maria Não fosse hostilizada Ou até mesmo Apedrejada Por quê? Porque uma mulher Que estava desposada Noiva de alguém Se ela Se ela Traísse essa pessoa Era considerado Um adutério Tipo do casamento Ao ponto De ela poder ser Apedrejada Já pensou Se fosse assim Nos tempos de hoje Que coisa Por isso José Ele tenta Se afastar Sem manchar A honra De Maria Porque ele fala Poxa Eu estou noivo De Maria Eu não comi a fruta E alguém mordeu a fruta Que negócio é esse? Eu tenho certeza Que não fui eu Mas eu vou Me afastar E não vou deixar ela Para que ela Não sofra As consequências De uma traição Só que o Senhor Aparece para José Em um sonho E fala Não, esse filho é de Deus Esse filho é do Espírito Santo É o próprio filho de Deus Então vai Vai na fé José Porque Você está Sendo um escolhido de Deus Para fazer um propósito maravilhoso E aí Então havia o desposório Que era como se fosse o noivado Depois do desposório Havia uma troca De presentes Entre a família Da noiva É Eram dados presentes A noiva E a família dela Quando a gente vai ver Lá em Gênesis A história do Do Isaac E da E da Raquel A gente vai ver o que? É O Isaac É Isaac não Abraão Mandando presentes Para a casa deles Por quê? Para agradar Era o dote Então A partir do momento Que o casamento Era acordado Estava tudo certinho A família do noivo O noivo Dava-se Presentes Para a família Da noiva Como se estivesse Compensando O pai De perder uma filha Porque ela iria morar Com o noivo Já pensou agora? Que coisa hein? Você pagou o dote Felipe? Não pagou Já pensou o dote? Sabe? Quanto? É Então havia esse pagamento de preço Legal Outra coisa que acontecia No casamento daquele momento A partir do momento Que O acordo estava firmado Que havia pagado o dote Havia um tempo de espera Geralmente esse tempo de espera Era um momento em que o noivo Iria preparar o lugar A casa Para levar a noiva E a noiva Iria se preparar Para o noivo Era um processo Era um processo do quê? Muitas vezes de purificação Da noiva E dentro desse processo De purificação Da noiva Para o noivo Ela fazia Uns banhos Que Na tradição judaica Se chama banho de mikveh Que é um banho Em um tanque de água Eles chamam de água viva Porque é uma água Ou de chuva Ou de um rio Aonde Ela mergulha Para que ela possa estar Purificada Se purificando E as mulheres judias Até hoje Elas praticam O banho de mikveh Nas sinagogas Que elas congregam Que elas fazem parte Mensalmente Porque todos os meses Após a menstruação As mulheres judias Elas tem que fazer O banho de mikveh Pode fazer uma pesquisa É muito interessante isso Que é um banho De purificação Para quem? Para o marido Então as mulheres Elas entravam Nesse processo De preparação Para o noivo Tomavam esse banho De imersão De mikveh E para que? Para poder se preparar Para o noivo E aí então Acontecia o grande dia Que o noivo vinha Chegava na casa Da noiva Levava ela Para a casa dele E na casa dele Se comemorava Uma festa De cerca de sete dias Onde o casamento Era consumado E os dois eram Feitos uma só carne Né? Então era assim O contexto De um casamento Naquele momento Era dessa forma Que quando fala De casamento na Bíblia A gente tem que imaginar Todos esses processos E por que que Isso É interessante Por que que isso É importante Eu falar sobre isso Porque Se Paulo Diz Que o relacionamento Que nós como igreja Temos com Cristo É semelhante Ao de um casamento Nós temos que entender Então Nós temos que Pelo menos Ver que há Tudo isso No nosso relacionamento Como igreja e Cristo De que aspecto? Por exemplo O desposório Concorda comigo Que a Bíblia diz Que antes da fundação Do tempo O Senhor Nos escolheu Escolheu nos amar Escolheu nos salvar Escolheu se dar por nós Ele fez um Ele teve um compromisso Com o Pai Ele disse Eu vou Eu quero eles Eu os amo Outra coisa Presentes Presentes Que são dados Para compensar O Pai Da perca Da filha Não que Jesus Compense O inferno Para nos tirar Da morte Mas Nós somos Resgastados Com preço de sangue Jesus Jesus nos compra Com teu sangue Paga o preço Na cruz do calvário Para que nele Eu e você Tenha vida Nós somos Comparado a noiva De Cristo A noiva do cordeiro Que aguarda A vinda Do seu Senhor Que foi preparar Lugar para nós Para que nós Com ele Possamos viver Eternamente Cristo Está conosco Nos mantém Através do teu Espírito Santo Mas viver Com o cordeiro Será quando ele Vier nos buscar Para nos levar Para a glória Para a morada Que ele preparou Para nós Isso é muito interessante Porque é sobre Essas coisas Que Paulo está falando Aqui nessa carta Ele vai misturando O relacionamento De homem E de mulher Com essa questão Do relacionamento De Cristo Com a igreja E uma coisa Interessante Que nós devemos Entender É que se Eu e você Somos noiva De Cristo Por sermos Igreja Que fase Que nós estamos Vivendo com Cristo Nesse relacionamento Nós estamos Vivendo O tempo Da espera Por quê? Porque ele já Fez um acordo De querer Nossas vidas Ele já pagou O preço Ele já Ele tem Nos purificado Pela palavra Estamos aguardando A volta do Senhor Para nos levar Pronto com ele Aleluia Uma coisa interessante Que Paulo Diz aqui É que Tudo provém De Cristo No No versículo De número 23 Diz que Porque o marido É o cabeça Da mulher Assim como também O Cristo É o cabeça Da igreja Sendo ele O próprio Salvador do corpo Ele está dizendo o quê? Que nós Como igreja Somos salvos Por Cristo É ele É ele que nos Conduz Ele que nos Orienta É ele Abaixo dele Que nós devemos Estar Submissos Quem? A ele Quantas vezes Dentro de uma Comunidade Homens e mulheres Se sujeitam A voz De homens E não A voz do Senhor E se ferem Se machucam Se frustram Se um dia Você se frustrou Dentro da igreja Dentro de uma Suposta igreja Se você se frustrou Por causa da fé Eu tenho certeza Que foi porque Você não se sujeitou A Cristo Mas que se sujeitar A homens É isso que acontece Porque o que o texto Diz aqui pra nós É que O Senhor Ele se deu Por nós Ele se deu Por amor de nós Para nos salvar Então se ele Quer me salvar Ele não quer me machucar Ele não quer me ferir Ele não quer me magoar Porque Eu sou valioso Pra ele Aleluia Uma coisa Que Paulo diz aqui Pra nós É que As mulheres Devem ser sujeitas Ao marido Como A igreja É sujeita a Cristo Nós devemos Nos debruçar Diante de Cristo Ouvir o que Ele tem Pra nos orientar Como igreja Nos submetermos A ele E não aos nossos Querer Mas ao querer Do Senhor Uma coisa Interessante Que eu vejo Aqui nesse texto Do versículo 25 e diante É que Jesus Cristo Quer assumir Uma responsabilidade Com a igreja Ele assume Uma responsabilidade Com a igreja Olha só Que interessante Nós vemos aqui Que olha isso Versículo 25 Vós maridos Amai as vossas mulheres Como também Cristo amou a igreja E a si mesmo Se entregou por ela Primeira coisa Que Cristo fez Ele nos amou Segunda coisa Que ele fez Ele se deu Por amor A mim e você Olha que coisa Mais maravilhosa Ele nos amou E ele se entregou Por nós Pela igreja Uma coisa Aqui entra Uma coisa bem interessante Versículo de número 26 Diz assim Para a santificar Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra As vezes eu lia Esse texto E não entendia nada Do que Paulo está falando aqui Amou a igreja Para a santificar Purificando-a Com a lavagem da água Pela palavra Falava O que lavagem da água Tem a ver Com casamento Com todas essas coisas Mas quando nós vamos Estudar a Bíblia E quando nós vamos Entender o contexto histórico Ao qual o texto Foi escrito A lavagem da água É o miquivé Lembra que eu falei Que a noiva Esperava o noivo E quando esperava o noivo Ou mensalmente A mulher Se lavava Num banho De imersão Para se purificar Para o noivo Jesus está Paulo está dizendo Que a palavra de Deus A Bíblia O Evangelho É uma água Que nos purifica Nos lava Nos santifica Para o nosso noivo Jesus Cristo de Nazaré Olha que coisa mais bonita Entender isso Nos deve levar A pensar Que quando desprezamos A palavra Que quando desprezamos O Evangelho Que quando desprezamos Aquilo que o Senhor fala Tecnicamente Estamos desprezando A purificação Que o Senhor tem Para as nossas vidas Você está entendendo O que eu estou falando? Você já reparou? Que quanto mais longe Da palavra você está Mais sujeito As coisas imundas Você fica? De repente Sua vida está mais suja Que pau de galinheiro Aí eu te faço Uma pergunta Qual a proximidade Que você tem tido Com isso aqui? Qual a proximidade Que você tem tido Com Cristo? É impossível Ser limpo Sem usar O vênish de Deus Que é a palavra De Deus O que que nos purifica? O que que nos lava? Somos purificados Pela lavagem Da água Pela Palavra Pelo O Evangelho Isso é maravilhoso Sabe? É claro Quantas vezes Você não luta Com você mesmo Dizendo Olha eu não quero mais Isso para a minha vida Quantas vezes Você luta Consigo mesmo E diz Poxa mas eu não quero Mais praticar Essas coisas que eu pratico Eu não quero mais viver Porque Sabe a coisa mais Interessante do pecado? É que a gente tem A consciência dele Isso é interessante Porque todos nós Temos total consciência Dos erros Que nós cometemos Ninguém aqui Presente Ninguém Do menor ao maior Do mais novo Ao mais experiente Não vou falar velho Tem total consciência Das coisas que faz errado Não é? E por que não consegue Se libertar? Por que não consegue Se limpar? Porque o que nos limpa É a palavra E o que nos resgata É o amor de Cristo Jesus Nas nossas vidas Sabe uma coisa interessante Aqui? Ele vem Ele se dá Para nos santificar Pela lavagem Da palavra Que é o evangelho dele E o que ele diz Que isso acontece? No versículo 27 Ele diz assim Para apresentar A si mesmo Igreja gloriosa Sem mácula Nem ruga Nem coisa semelhante Mas santa E irrepreensível Sabe que coisa Que mistério Que mistério que é esse? É uma coisa muito interessante Porque Cristo faz tudo Ele paga o preço Ele se dá Ele oferece purificação Ele oferece santificação Ele promove tudo Para nos purificar Nos santificar Nos tornar bonito Sem mácula Sem mancha Para quem? Para ele mesmo Que coisa Ele olha e fala assim Tem gente Às vezes a gente olha E fala assim Poxa Eu não Eu não sou tão puro Eu não sou tão santo Eu não sou tão santo Para ter um relacionamento Com Jesus Só que ele se coloca Como aquele Que quer ter um relacionamento Conosco Se dá para esse relacionamento E ainda Sabe o que ele faz? Nos purifica Para esse relacionamento Tudo está nele O querer As ações Para que nós possamos Ter esse relacionamento Está em Cristo Isso é muito bonito Sabe meus irmãos Jesus cuida de nós Ele quer E eu vou dizer uma coisa Um mistério aqui Para os maridos E temos bastante maridos Aqui presente E eu acredito que De repente Ouvindo essa transmissão Também tenhamos Olha o que Paulo revela Para nós Que quando cuidamos Das nossas esposas Os beneficiados Somos nós mesmos Olha que lindo Esse aqui Olha o que Paulo Está ensinando Para os maridos Quando você Cuida da sua esposa Quando você Se dá A sua esposa Quando você Se entrega E vive Uma vida Plena Para a tua esposa Você está cuidando Dela E eu falo Olha só O que tem mulher Com ruga no rosto Magoada Ferida Angustiada Porque o marido É um zero esquerdo E não faz nada Na vida Que sofre Por causa do casamento Que tem Da vida que tem E tem de homem Que reclama do seu casamento Eu quero dizer uma coisa Para você Para de reclamar Do seu casamento Se doe Se doe a sua esposa Edifica a vida Dela Cuida dela Porque o grande Beneficiado Vai ser você Porque uma esposa Cuidada Ama o seu marido Aleluia É uma grande Responsabilidade Para os homens Isso É uma grande Responsabilidade Para nós Olha que coisa Mais bonita Você e eu Homem Fomos colocados Como uma figura De um Cristo No casamento Olha que coisa Mais maravilhosa Aí eu digo Que tipo de casamento Você tem tido Que tipo de casamento É o exemplo Para você Para os seus filhos Porque isso Está tudo destruído Sabe O casamento Hoje Ele está Deturpado A figura Do casamento Hoje Está Destruída Tem um monte De gente Isso eu falo Eu falo Sem medo De errar Que não Quer pensar Em casar Porque Para Na cabeça Hoje Casamento É uma instituição Falida E nós Como cristãos Que tipo de exemplo Nós estamos dando Para as futuras gerações Para os nossos filhos Um casamento Casamentos Que faltam amor Casamentos Que faltam respeito Casamentos Que faltam submissão Homens Que não são A figura do Cristo Dentro do seu casamento Para com a sua esposa Deturpam Deturpam A visão Dos seus filhos Ao ponto De eles Não quererem Nem saberem Casar Olha que Responsabilidade Quando nós Nos relacionamos Com a nossa esposa Quando a esposa Se relaciona Com o seu marido É uma tipificação Do evangelho De Cristo Para os filhos Aí você Imagina Porque os seus filhos Não vão para a igreja Porque você não tem Conquistado Muitas vezes Os seus filhos Para o caminho Do Senhor Analise o seu casamento Analise sua vida A dois Será que o seu casamento Tem manifestado O prazer De que é estar Com Cristo Sabe porquê? Porque é o que Paulo tem dito Aqui para a gente Paulo ele está Dizendo Que O casamento É Um reflexo Do relacionamento De Cristo Com a igreja E se nós E se muitos De nós Não acreditamos Mais no casamento Isso reflete Também a vida Que nós temos Com Cristo Porque o que tem De crente Que não acredita Mais em casamento Não está no gibi Como diziam A expressão Antiga Eu vejo Crente orientando Seus filhos Não Só pega mesmo Só pega Vai Compromisso Não Passa o rodo Crente Não passa o rodo Arruma Edifica A casa Edifica Quem passa o rodo É o mundo Sabe Sabe uma coisa Muito interessante Que tem aqui Nesse texto A gente Seguindo o texto Versículo de número 32 Vai dizer assim Grande é esse mistério Digo porém A respeito De Cristo E a igreja As vezes Eu lia Esse versículo E eu ficava pensando Que mistério É esse Que o senhor Está guardando Que mistério É esse Que que há Que que há Guardado aqui Que eu não sei Mas na verdade Era um erro De interpretação Que eu não sabia Ler direito A bíblia Porque o que O que Paulo Está dizendo aqui Ele traz a exposição Da figura Do casamento De Cristo Com a igreja Sendo o casamento De um homem Com uma mulher Então Jesus O que Paulo Está dizendo aí É o seguinte Paulo está dizendo assim Olha Grande é o mistério Que mistério Que não era revelado Mas agora é revelado Em Cristo Você A igreja É a noiva de Cristo É isso que ele está dizendo Não é um mistério Que ninguém sabe Não é um mistério Que está escondido Mas ele está falando assim Maravilhoso É poder saber Que em Cristo Você é amado Maravilhoso É poder saber Que Cristo Ama a igreja Que há um povo Que Cristo se deu Amou Se entregou Para que ele pudesse Ter vida Santificação E pudesse viver com ele Aleluia Esse é um mistério Essa é a grande coisa Só que Do jeito que nós vivemos hoje O casamento É uma instituição falida O casamento O casamento hoje Não tem compromisso Não tem verdade Muitas vezes O casamento É um casamento Sem entrega A gente querer comparar Esse casamento aqui Que Cristo fala Que Paulo fala Para nós Com os casamentos De hoje É uma ilusão Muitos aqui Talvez aqui Alguns jovens Não passam nem pela cabeça Em querer casar Né Por que Casar para ser igual Essas pessoas infelizes Porque parece que o casamento Só acarreta problemas Tristezas Angústias Parece que o casamento É uma prisão Só que Não tem como Você querer catar Um casamento humano De duas pessoas Pecadoras Como eu disse O casamento foi instituído No Éden Por Deus Antes do pecado Aí entra o pecado E faz a bagunça Em tudo Não há mais a entrega Do Eu me dou A você Não Eu quero que você Se doe a mim Ponto final Porque aqui Quem manda Sou eu As coisas É do meu jeito Eu não me dou E dentro dessa visão Deturpada Do casamento Isso reflete também A situação que a igreja Se encontra hoje Ou uma igreja Falida Que não tem relacionamento Sincero com Cristo Uma igreja Que não aguarda mais o noivo Uma igreja Que não ansia Que não se purifica Para o noivo Sabe que tipo de relacionamento Que a igreja tem tido Com Cristo A igreja atual Tem tido com Cristo É um relacionamento assim Eu estou desposado Estou esperando Estou me purificando Mas é o seguinte Eu só vou encontrar Com meu noivo de domingo Porque o resto da semana Não sou de ninguém Eu sou de todo mundo E todo mundo é meu também Uma igreja Sem compromisso Uma igreja Que só vai encontrar Com o noivo do domingo Dar umas bitocas Na janela E voltar a viver A vida que vive Seis dias da semana Isso é compromisso? Que não acredita Que não se entrega Por sermos feridos Por olharmos Os relacionamentos Do mundo E basearmos O relacionamento Da igreja com Cristo Nos relacionamentos humanos Muitos de nós Não tem mais coragem De se entregar Por causa Que já foi machucado Por causa Que já foi ferido Sabe Eu quero dizer Para você Que os relacionamentos Humanos Foram destruídos Por causa do pecado E jamais serão Como deveriam ser Os casamentos Hoje tem Adutério Violência Rancor Falta de amor São marcados E essas marcas Colocam o casamento Em descrédito Para muitos Sabe Mas O Senhor revela Através da palavra dele Que não devemos Basear A nossa entrega Nos relacionamentos Simplesmente Do homem e mulher Mas no relacionamento De Cristo Com a sua igreja Porque ele É o noivo perfeito Ele não tem mácula Ele é santo Ele é puro Você pode ter sido Magoado Frustrado Oprimido Você pode não ter tido Um exemplo Nenhum Na sua casa Ou ao seu redor De um casamento Que te mostrasse Algo bom Ou te evangelizasse Mas olha para o casamento De Cristo Com a igreja Olha para o noivo Dos noivos Olha para o cordeiro Santo Que se dá Pela sua noiva Porque aqui O que Paulo está dizendo Não é Olhe para os casamentos Para se basear Olhe para os casamentos Do mundo Para se basear No relacionamento Com Cristo Não Ele diz Tenha um relacionamento Com Cristo E todos os seus Outros relacionamentos Serão melhores Porque primeiro Você se relaciona Com o noivo Santo Puro Que se deu Por amor a você Que proveu tudo Ele proveu a santificação Ele proveu a salvação Ele proveu o amor Ele deixa a palavra Para nos lavar Ele se dá Todos esses relacionamentos Do mundo Nunca suprirão Com o espaço Do relacionamento Que você deve ter Com o Santo Deus O relacionamento Perfeito Começa com Cristo O relacionamento Duradouro Começa com Cristo Sabe Os relacionamentos Que você viu Até agora Talvez te marcaram Negativamente Talvez você já passou Por um Dois Três Relacionamentos Tentou De várias formas Mas não conseguiu Talvez você não Pensa nem em compromisso Na sua vida Ou talvez você Só quer a satisfação Própria Dos seus desejos Carnais Mas eu quero dizer Uma coisa pra você Cristo Te amou primeiro Ele comprou Te comprou Com preço De sangue Ele te ama Ele te deixa A palavra Do Evangelho Pra purificação Pra te deixar Puro Sem mágula Santo Irrepreensível Pra que você Possa viver Pra Ele Sabe por quê? Porque nós vivemos A igreja deve viver A anseio da volta Do seu Senhor Ela deve esperar Como a noiva Esperava a vinda Do noivo Ela deve esperar O Senhor vir Mas sabe por quê? Que a igreja Não anseia mais A volta de Cristo Porque não tem compromisso Com o noivo Porque acredita Que o noivo Vai machucá-la Vai feri-la Ou qualquer coisa Semelhante Mas eu quero dizer Pra você Lá em Apocalipse Capítulo 22 O último livro Da Bíblia Na última página Dos textos bíblicos Apocalipse 22 Versículo 17 Há uma revelação Linda Que João escreve E diz assim E o Espírito E a esposa Dizem Vem Há uma igreja Que clama Há uma noiva Do Cordeiro Mesmo que pareça Que não Mas há uma noiva Que encontrou Um relacionamento Perfeito Que encontrou Satisfação Que encontrou Santificação Que pode Se entregar Ao noivo E quem ouve Quem ouve O Evangelho Quem ouve Essa palavra Diga Vem Vem quem? Vem meu noivo Vem Senhor Eu anseio A sua volta Não vejo A hora de morar Na casa Que você preparou Para mim Não vejo A hora de ter O relacionamento Perfeito Que o Senhor Tem para mim Parando de me basear Nesses relacionamentos Desse mundo Mas tendo um relacionamento Eterno com aquele Que jamais me trairá Jamais me ferirá Jamais me magoará E aí ele ainda diz Que o João Ele diz assim E quem tem sede Venha E quem quiser Tome de graça Da água Da vida O que que João Está dizendo aqui Para nós Através dessa revelação Ele está dizendo assim O noivo virá E a noiva verdadeira Diz vem E diante da palavra De purificação Diante da palavra Que é de graça Diante da água Da vida O que é a água Da vida Se não a palavra De Deus Que nos transforma Tome de graça Beba Você que tem sede Você que está Num vazio Você que está Angustiado Você que acredita Que não existe Mais chance Você que está imundo Vem aí de graça Tome da água Da vida Que te purifica Que te santifica Que te prepara Para o Senhor Vem É de graça Porque tudo foi feito Por Ele Para Ele Para a honra E glória De Ele Porque Jesus É maravilhoso Irmão O que nós lemos Em Efésios Diz que Ele Morreu Por você Para te purificar Te santificar Para Ele mesmo Olha que coisa mais linda Ele fez tudo isso Pela sua igreja Então Não baseie O seu relacionamento Com Cristo Nos relacionamentos Que estamos vendo Neste mundo O casamento É uma figura Do relacionamento De Cristo Com a igreja Mas Olhar Para os casamentos Hoje Não nos dá ânimo Para viver isso Talvez o seu casamento Esteja abalado Talvez as suas estruturas Estejam abaladas Talvez o seu relacionamento Com os teus pais Estejam abalados Magoados Talvez você não consiga Nem saber Quem são os seus pais Mas eu quero dizer Uma coisa Para você Tenha um relacionamento Com aquele Que te amou E se entregou Por você Se purifique Com a lavagem Da água Pela palavra O interessante É que o texto Diz que Essa lavagem Da água Olha que coisa Interessante Para apresentar A si mesmo Quer dizer Para apresentar A igreja A ele mesmo Para apresentar A si mesmo Versículo 27 De Efésios 6 Para apresentar A si mesmo Igreja Gloriosa Olha que coisa Cristo Te purifica Para que você Seja gloriosa Olha que coisa Mais linda Sem mácula Quer dizer Sem mancha Nenhuma Outra coisa Sem mácula Sem Sem ruga Eita Ai que coisa linda Mary Kay do céu Sem ruga E o que as rugas Podem representar O cansaço A degeneração Dessa vida O peso Dessa vida As rugas São o peso Dessa vida E outra coisa Também Nem coisa Semelhante Mas santa E irrepreensível Eu quero dizer Para você Que Tudo está Nas mãos Do nosso senhor Ele se dá Por você Para que nele Você tenha Uma vida plena Para que nele Você tenha Uma vida abundante Para que nele Você seja Glorioso Sem mancha Sem mácula Sozinhos Não somos igreja Sozinhos Somos Necessitados Dos senhores E filhos De Deus Mas quando Nos reunimos Nos reunimos Para o propósito De adorar aquele Que morreu Por amor de nós Cristo Jesus Talvez você Não tenha conseguido Não esteja conseguindo Viver uma vida Plena com o senhor Uma vida De santificação Talvez você Tenha vivido Uma vida Esteja vivendo Uma vida Sem compromisso Eu quero te dizer Que Cristo não morreu Por isso Cristo morreu Para que você Tenha um relacionamento Puro Verdadeiro Íntimo E sincero Com ele E ele proveu Tudo Para que esse Relacionamento Aconteça Sabe Você pode ter Sofrido E pode ter Sido marcado Por muitos Relacionamentos Nesse mundo Negativos Ou te dê Exemplos Péssimos Mas eu quero Te convidar A se entregar A Cristo Jesus Porque ele Não é homem Para te frustrar Ele não é mulher Para te magoar Ele é o próprio Deus Que morreu E se entregou Para que nele Você possa viver Entregue-se a ele Tenha um relacionamento Verdadeiro com ele Porque a partir Do momento Que você se relacionar De uma forma Correta com Cristo Aí você terá base Para se relacionar Com qualquer outro Tipo de relacionamento Seu relacionamento Profissional Familiar Seu relacionamento Social Se baseia Na forma Com que você Se relaciona Com ele Se eu me Se relaciono Bem com Cristo Me relacionar Bem comigo Mesmo E com os outros Por quê? Porque ele Me transforma Aleluia Ele me ama Ele te ama Eu quero te convidar A curvar sua cabeça Vamos orar Senhor Jesus Eu te agradeço Por tua palavra Palavra que purifica Palavra que santifica Palavra que vivifica Palavra que Tira as nossas rugas O teu amor É maravilhoso Senhor O Senhor É bom O Senhor É longânimo E tudo está Em tuas mãos Nós nos entregamos A ti Senhor Jesus Para que a tua vontade Seja feita E não a nossa Para que o teu querer Seja feito E não o nosso Senhor Que a minha relação Contigo Possa se refletir Em outras relações Que eu tenho Na minha vida Eu abro meu coração Com sinceridade Ao Senhor Na certeza De que eu não Sairei machucado De que eu não Sairei magoado Perdoa as minhas falhas Perdoa as minhas fraquezas Perdoa as minhas limitações Mas me conduza No teu amor É o que eu te peço Em nome Do Senhor Jesus Amém E amém Amém? Amém?